Oi gente, pra quem não me interessa eu sou a Fernanda e hoje eu vou fazer um desafio de maquiagem. Eu vou usar apenas três produtos pra fazer a maquiagem inteira, mas antes de começar esse vídeo se inscreve no canal, deixa o seu like que eles são muito importantes para mim e bora pro vídeo. Gente, o primeiro produto que eu vou usar é essa base aqui da Sephora. Eu vou usar ela porque ela tem uma textura mais leve e como não vai ter corretivo nessa maquiagem, eu preferi usar uma base mais leve pra não tirar totalmente o contorno do rosto. Então eu vou aplicar ela com a espondinha mesmo. Gente, esse desafio eu vi no canal da Bruna Malheiros, eu achei ele bem interessante. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a maquiagem inteira com três produtos só. Bom gente, base aplicada, agora eu vou aplicar a base novamente nos pontos que eu usaria o corretivo pra dar uma segunda camada pra ficar com o acabamento melhor e corrigir as imperfeições. Então eu vou aplicar aqui na olheira. O segundo produto que eu vou utilizar é o BT Velvet da Bruna Tavares e esse aqui é a cor Toffee. Eu vou aplicar ela no olho só... Peraí, deixa eu antes... Acumulou bastante aqui no olho, então eu vou dar uma espalhada melhor. Bom, agora eu vou aplicar um pinguinho e esfumar com o pincel. Pronto, agora ficou um olho marronzinho. E agora eu vou pegar um pincel menor, pegar um pouquinho da sombra e esfumar a parte inferior dos olhos. Bom gente, o terceiro produto é a máscara de cílios, essa daqui é a Trópico da Ruby Rose. Vou pegar um pincel chanfradinho assim. E sujar um pouquinho aqui na máscara pra fazer um delineadinho aqui, bem sutil. Pronto, gente, agora eu vou aplicar a máscara de cílios normal. Ainda continuando usando a máscara de cílios, eu vou pegar um pouco dela. Eu vou tentar, tá? Nunca fiz isso na vida. Eu vou colocar um pouco da sujeirinha na mão e um pouco do Better Velvet pra tentar fazer uma pastinha de sobrancelha. Se vai dar certo, não sei. Ó, aí eu tô aqui misturando. Ó, ficou meio... um marrom meio acinzentado. Vamos ver se vai dar certo. Ó, vou dar uma esfumada. É, gente, ficou mais marrom do que a minha sobrancelha realmente é. Mas dá pra quebrar um galho. Agora, eu vou pegar o Better Velvet de novo e tentar fazer de contorno. Vou aplicar só um pouquinho aqui. Vou pegar a base de novo, pegar um pouquinho e colocar aqui na maçã, no ponto alto da maçã. Pra tentar dar uma iluminada. Vou colocar um pouquinho no ponto alto do nariz também. E vou colocar um tiquinho aqui no canto interno do olho pra dar uma clareadinha. Bom, gente, agora a última coisa é o batom, né? Eu vou usar o Better Velvet também. Mas, como eu acho ele muito marrom, eu vou dar uma misturadinha com a base. Pra ficar um pouco mais claro. Ó, gente, ficou tipo um nude. Ó, a misturinha tá aqui na minha mão. E eu misturei meio que em partes iguais. Metade do Better Velvet e metade da base. Bom, gente, então a make ficou assim, ó. Tudo meio que monocromático, né? Porque eu usei pra tudo o Better Velvet. Mas eu gostei, até que eu me surpreendi. Pelo que ficou por usar de três produtos, me surpreendi. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL